Olá, mulher! Olá, pessoal aqui do Elas Fazem! Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial aqui do nosso canal. Antes, eu, Dani Guzzo, anfitriã deste canal, minha parceira Leonina Maravilhosas e Colérica, Amanda Medeiros! Oi, gente! Eu tava pensando o que eu ia dizer, porque toda a vida eu falo que eu tô muito animada, mas é verdade, gente, e eu sou animada na vida, então você veja bem. Sim, verdade! Gente, eu tô muito ansiosa por esse episódio. Essa menina, essa mulher que tá aqui com a gente, Amanda, ela é maravilhosa, é uma profissional incrível. Já se perguntou como é a sua forma de liderar, como você se comporta, você que é líder perante os seus liderados, ou se você quer se tornar uma líder, uma mulher que lidera times, que desenvolve pessoas, esse lugar e esse espaço é pra você hoje, não é mesmo, Amanda? É verdade, e mais do que liderar times, é também ser líder de si. Você é? Exato, exato! Antes da gente começar, e antes de eu apresentar essa mulher incrível, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Facilite Promotora, uma promotora de crédito aqui da Grande Florianópolis. E se você tá aí, quer acompanhar esse bate-papo antes dele começar, clica aqui, curte o nosso canal, compartilha e se inscreve, pra você ficar ligadinha em todas as convidadas que estão pra vir por aí. Amanda, gente, eu tava pensando, sabe o quê? É uma apresentadora nada, né? Eu com esse talento, com esse dom, eu tô só ouvindo aqui, gente! É maravilhosa, vamos aprender com ela. É isso! Não, mas é muito legal, gente, tu apresenta real, oficial. Vou deixar aqui, né, honra e gratidão, porque realmente é um trabalho incrível. E só quem tá aqui atrás das câmeras sabe, né? Mal sabendo tudo o que tem pra acontecer antes de começar o podcast, né, gente? E pra dar início a nossa conversa, Mariana Cox, seja bem-vinda! Obrigada! Muito feliz aqui com o convite de vocês e muito animada pra esse nosso episódio. A gente também, estamos muito felizes. Verdade. A Mariana tá fazendo um trabalho com a gente de desenvolvimento de liderança, está ensinando muita coisa pra gente. Então a gente vai falar muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, sobre ser líder de si mesmo, como bem a Amanda falou. E quanto isso é importante pra nossa jornada. Sem contar, saber um pouco da jornada da Mari. Seja bem-vinda, Mari! A Mariana Cox, que é mulher, mãe, esposa, psicóloga, mentora e especialista em líderes. Liderar não é um dom, é uma habilidade construída com um método. É isso, hein, Mari? É isso! Mari, conta pra gente como a tua história começou, como você entrou na psicologia e como você se tornou hoje mentora de líderes, como tudo isso começou na sua vida. Vamos lá! Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Ontem estávamos juntos presencial aí num trabalho que a gente tá fazendo e que tá sendo incrível. E obrigada por essa oportunidade, por estar aqui e como eu comecei. É. Eu sempre falo que profissional e pessoal não existe essa distinção que muitas vezes as pessoas querem colocar. A gente em caixinhas. Entra na empresa, fecha a porta, que aquilo vai ser profissional. Não, nós somos. E quando eu olho pra minha história, eu vejo que o que eu sou hoje foi do que eu construí. E quando eu falo em construir, a minha história foi marcada profissional em 1991, tá? Quando eu tinha seis anos de idade, eu também sou daqui de Florianópolis e como a maioria das famílias aqui no verão, casa de praia, a gente foi lá pra praia da Pinheira. Eu sempre me emociono quando eu conto essa história. E eu já vou abrir o episódio assim, com emoções. E a emoção é importante, né? Ela é importante. Mas é que essa história, ela tem muito a ver com quem eu sou hoje. Então, ela vai ser a abertura de hoje aqui do episódio. E lá, em 1991, janeiro, dia 13 de janeiro, eu com a minha família, a gente lá, domingo, a casa cheia, pais, avós, primos, todo mundo naquela loucura pra comemorar, assim, o final de semana, descanso, domingo, churrasco. E numa manhã, a gente foi pra praia. E lá na praia, eu lembro que chegou eu, a minha mãe com 28 anos, o meu irmão com um ano e meio, e o meu pai com 32, e todos os familiares. Botamos lá os brinquedos na areia, ficamos brincando. E a minha mãe tira a máquina fotográfica e faz um registro meu, do meu pai, brincando na areia. De repente, eu resolvi ir tomar um banho de mar, como toda criança com seis anos de idade. E o mar me puxa. Eu entro naquele redemoinho e o mar me puxa. Lógico que a minha memória, como qualquer trauma, é de alguns relances da situação, né? Naquele momento, como qualquer pai faria, meu pai foi me salvar. E toda situação que aconteceu foi que ele não sobreviveu àquele acidente, né? E por que que essa história marcou? Primeiro, perder um pai aos seis anos de idade num acidente é algo que marca, independente de como é a situação. Mas, como eu lidei com isso, que foi toda a minha trajetória até aqui, enquanto carreira. Eu entrei em depressão, porque eu não sabia. Por quê? Por que eu? Eu não entendia por que que eu fui a escolhida pra ter uma missão de apoiar a minha mãe, que não tava bem, 28 anos, o meu irmão. Então, a partir dali, eu assumi esse papel. Tu falou de vários papéis que tem aí. E um deles é... A partir daí, eu comecei a liderar a minha família. A entender que eu tinha que dar conta, tomar frente. Tô arrepiada. Tomar decisões. E... E daí, mesmo com depressão, eu entendi que eu deveria tomar conta. Eu cresci com essa crença e fui buscar um psicólogo. Pra entender tudo que tava acontecendo e tal. E esse psicólogo, um dia, olhou pra mim e eu, assim, não queria mais. Não via mais sentido na vida. Ele olhou pra mim e falou... Mariana, se o teu pai deu a vida por ti, por que que tu não vive honra essa vida? Tudo que ele fez por ti. E foi uma virada de chave. Então, isso foi adolescente, que é quando a gente escolhe a carreira. E quando eu fui lá no vestibular de escolher quem, o que que eu iria colocar, eu escolhi... Por que não psicologia? Fazer o que o meu psicólogo fez por mim. Muito massa! Aham. É, fazer o que ele fez por mim. E daí, eu escolhi a psicologia. Tudo a ver comigo. Hoje, eu não me vejo em outra profissão. Porque eu amo, de fato, entender, ouvir as histórias das pessoas. E, mas, ao longo, eu entrei em liderança, que foi quando eu tive a primeira experiência com uma líder muito tóxica, também, que eu não soube lidar. E daí, eu juntei a psicologia. E eu queria fazer com que as pessoas, hoje, não passassem pelo que eu passei. Principalmente nessa relação de líder e liderado. Gente, que forma de ressignificar tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou. Transformar em combustível. Paixão por desenvolver, fazer, transformar e potencializar a vida de outras pessoas. Mari... Incrível. Incrível. É, e assim, eu sou... Eu conto essa história com orgulho. É, mas... Porque eu digo... Daí, eu aprendi isso com a minha mãe. Que pra tudo a gente dá um jeito, só não tem jeito pra morte. É. Então, eu cresci liderando e entendendo que pra tudo a gente dá um jeito. E dá mesmo? Dá. Ali, ó. Ali, tudo é possível. Tudo é possível. Incrível. Aham. E ontem, pra quem tá acompanhando, a gente encerrou um ciclo de um curso que a gente tá fazendo com a Mari. E ontem você falou um número de quantos liderados você já desenvolveu, né? São quantos até esse momento? 12.655 com a turma de ontem da Facilite. Olha quantas vidas, a partir de uma decisão tua, de uma ressignificação do teu passado, de tudo que aconteceu contigo. Pessoas transformadas, que lideram pessoas, desenvolvem pessoas. E você se tornar... Nós nos tornarmos líderes é o papel de transformar o outro, né? E isso é incrível, quando tu assume esse papel de que as tuas escolhas, de que a tua atitude tem um impacto na vida do outro. Quando tu passa a assumir isso, tu entende que tu também é responsável pelo mundo melhor. A gente pode contribuir, pode melhorar o mundo. Através das nossas ações e ter esse pensamento ao liderar, né? Não é sobre a gente liderando. É sobre os liderados, sobre esse impacto realmente que a gente faz diariamente. Porque não é só, de repente, numa reunião, no one-on-one. A gente tá realmente impactando e liderando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até quem está nos ouvindo, até quero fazer uma pergunta provocativa. Mas, assim, será que... Você lembra de que forma que o líder que passou pela tua vida te impactou? Né? Como foram as lideranças que te impactaram positivamente e negativamente? Da mesma forma que a gente tem pais e mães que atuam na nossa vida, que são os primeiros líderes, no dia a dia, eu ouço muitas histórias, assim. Ai, Mari, eu tive um que eu queria avançar, que eu queria... É porque, gente, vontade dá, só não pode fazer. É, não façam, não... Procurem a mãe, ela pode ajudar você, tenho certeza. Procure, sempre ajuda. Ajuda psicológica, que tem jeito. Não, é porque é importante dizer... Gente, são as emoções, às vezes, da vontade mesmo. Só que a gente não pode fazer. Vontade dá, só não pode fazer. E aí entra a tal da inteligência emocional. Exatamente. E todos temos acesso e precisamos estar olhando pra isso de uma maneira realmente efetiva e assertiva. Porque as emoções estão aí pra gente viver. Então, até que ponto eu tô fazendo realmente algo de bom pela vida do outro? Então, a gente tem que começar a olhar pro que a gente faz realmente, né? E diariamente, porque a gente tá atuando o tempo todo. Todo dia, a liderança é isso. Todo dia, pequenas ações que vão te tornar grandes, que tornam grandes líderes, né? Tem uma frase no teu perfil que é, liderar não é um dom. É uma habilidade construída com um método. Hoje, muitas vezes as pessoas, ah, precisa-se nascer líder. O líder é construído. Eu não preciso nascer líder para me tornar uma líder. Não, não. Até, vou te falar aqui, teve os pesquisadores da Universidade de College, lá em Londres. Eles ficaram com essa dúvida. E aí, será que a gente nasce ou não líder? E foram pesquisar. E olha que incrível, eles descobriram o gene da liderança. Vocês sabiam disso? Ah, eu não sabia. Eles descobriram que existe o gene da liderança. Ou seja, sabe aquelas crianças que já, o dono da bola, que já puxa, já inventa moda? Eu sei. Eu também. Eu também sei. Ah, tem dois em casa. E tem eu também. E tem o meu marido também. Oh, Deus. São quatro em casa aí, ó. Sabe aquele grupo de mães que elas já começam... Ih, o fulaninho já tá inventando moda. E todo mundo começa a influenciar aquelas crianças até a gostarem de um personagem. Isso é a liderança que vem com o gene da liderança. Só que a conclusão da pesquisa foi que, se você não tem o gene, você pode se desenvolver. Que é o que a gente faz. Ou seja, todo mundo... Ser líder é possível para todos. Quem tem o gene é mais fácil? É. Como ontem o próprio Wagner falou lá no Facilite. Ah, eu fazia na intuição. Mas quando tu tem técnicas... É muito melhor. Gasta menos energia. É mais assertivo. É. Consegue colaborar muito mais na vida do outro. Com certeza. Com intenção. E parando pra pensar no gene, eu posso dizer por mim que eu não era uma criança que influenciava. Eu era uma criança que era influenciada. Será, Dani? Porque lembrando das minhas coleguinhas no grupinho, eu não era a criança que ia lá e fazia os movimentos. Eu ficava mais quietinha e ia com as outras meninas. Na faculdade, na escola, não. Eu já... Eu tomava frente pra algumas coisas. Mas como criança, não. Então, talvez... E foi desenvolvida. Foi desenvolvendo. Um meio. Mas o ambiente faz a gente ter acesso a essas novas sinapses neurais. Por exemplo, assim, a situação que eu vivi na infância foi um meio que me desenvolveu. Não quer dizer que eu... Ah, eu nasci líder. Não sei. Aquele meio me forçou a desenvolver essa habilidade. Eu tive que tomar frente. Eu tive que dar conta. Então, pra gente pensar sobre isso. É. E assim, quando alguém tá iniciando nessa jornada de se transformar líder, qual é o principal desafio que ela enfrenta? Se ela não tem esse gene que ela é líder, ela é uma líder nata, e ela se vê numa posição que ela quer assumir uma posição de liderança, qual que é a principal dificuldade que essa pessoa enfrenta e como que ela consegue passar adiante, né? Passar essa fase. Então, o que eu mais observo hoje, a principal dificuldade é não ter autoconhecimento. Não olhar pra si. É apontar pra empresa. A empresa não me dá promoção. Apontar para o outro. Buscar os culpados da sua falta de promoção, de oportunidade na sua vida. Então, quando tu começa a olhar pra... Primeiro passo. Olhe pra si. O que eu tenho de fortalezas? Quais são as minhas fraquezas? A gente tem que se observar. Isso é importante pra caramba, né? É. Porque assim, é o que eu falo lá no meu método, que o primeiro passo é liderar a si. Porque não adianta a gente exigir que uma equipe seja disciplinada se eu não sou uma líder disciplinada. Então, é o... A gente passou por esse processo. É olhar... Às vezes vai ser dolorido? Vai. Vai encarar situações que não quer, como terapia. Mas é preciso passar pelo processo pra chegar onde deseja, enquanto líder. É. A principal tarefa de um líder é olhar pra si, né? Olhar pra si. Olhar pra si. Também acho. Porque é necessário conhecer de pessoas, amar, lidar com pessoas. Mas antes de eu conhecer pessoas, eu preciso me conhecer como pessoa, né? É, entender quais são as tuas fortalezas. O que que te leva lá. E assim, ó, Dani e Amanda, eu vejo muitas pessoas hoje com falta de autoconhecimento no nosso meio. E até no cargo já. Assumem, porque tecnicamente elas são muito boas. Exatamente. E tem até pesquisa também que o colaborador, enfim, o líder também, às vezes ele é desligado. Ele é contratado, ele passa de cargo pelas habilidades técnicas. Isso. Mas ele é desligado pelo comportamental. E é exatamente isso que a gente tá falando, né? É. Que talvez não tenha essa inteligência emocional aflorada. E acredita que só a técnica vai fazer com que ele avance. E se você parar pra pensar, a técnica tem que ter. Só que é mais fácil, é muito mais fácil você aprender a técnica. Agora, o comportamental é esse desejo mesmo de fazer o diferente, de se olhar. O que que eu tenho de bom, que eu posso contribuir na vida do outro. Começar também a refinar o que se fala. Porque como líder não dá pra ser falado qualquer coisa. Isso é importante dizer. Gente, filtro põe 50 vezes. É, põe 50 vezes. Põe 50 vezes o filtro. Porque realmente a gente impacta diretamente na vida do outro através das nossas falas. Nossa comunicação é muito importante. E muitas vezes o líder, ele quer agradar. E ele não vai agradar todo mundo. Não. E ele nem deve querer agradar todo mundo. Mas ele tem que fazer o certo. E o certo, muitas vezes, tem um jeito de ser comunicado. Então, o caminho é longo. Mas a gente aprende e é na prática mesmo. É na prática. Só que com essa inteligência emocional e com teus cursos, eu achei incrível, né? É bom falar aqui que eu conheci a Mari na internet. Então, a internet é maravilhosa. Realmente faz boas conexões. E eu acompanhei bastante tempo o teu conteúdo até te trazer pra nossa empresa. E realmente trabalho fantástico. Eu acredito que a gente vai avançar cada dia mais. Porque realmente saber liderar com técnica, com inteligência emocional, com o que fazer, é realmente muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive, eu vou até olhar aqui no celular. Tem uma coisa no teu Instagram que eu acho incrível o conteúdo que tu fez. Eu vou até abrir aqui. Abre, abre. Que agora eu fiquei curiosa. Gente, eu achei muito massa. E acho que todos que querem ser líderes ou estão no cargo deveriam saber. Verdades difíceis de engolir sobre a liderança. Eles são post-campeão, tá? Gente, mas eu achei maravilhoso. E o que acontece? Não se fala sobre essas coisas. Não. Só se fala das coisas boas. E isso é importante dizer. Olha, verdades difíceis de engolir sobre a liderança. Você poderá se sentir só. Quem nunca? Quem nunca? Conforme tu sobe, as decisões, tu tem que... Tu vai... Vai ficando sem pares. Sem pares. A liderança, ela é solitária por si só. E você tem que entender que isso é para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão contigo. Você não precisa ser amigo pra desenvolvê-los. Exatamente. É. E quando você quer agradar e estar no meio e não dar o espaço também, tu acaba não desenvolvendo as pessoas e não sentindo a solidão. Exato. E tem muita gente que romantiza a liderança. É. 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 Tipo assim, ai, agora eu vou dar um bom salário. É maravilhoso. É maravilhoso o status, o cargo, botar no LinkedIn. Ok? Meu Deus. É bom? Uhum. Só que vem toda uma carga por trás. Toda uma carga por trás. Aí. E a solidão é uma delas. Exato. Olha dois. Você precisará fazer conversas difíceis. Oi? Olha o filtro. Olha o filtro. Olha a técnica. Olha a técnica. E se a gente for pensar que realmente, né? Conversas difíceis, elas precisam ser feitas. Porque sem elas a gente não consegue se desenvolver e desenvolver os nossos liderados. Então, como é que faz pra gente começar a ter conversas difíceis, Mari? Explica aí pra gente. Como? O primeiro ponto da conversa, que eu falo da técnica. A gente precisa saber que existem técnicas que nos dão base pra iniciar, tá? Mas assim, o primeiro passo é ir no fato. O que essa pessoa tá fazendo que tá te despertando pra ter uma conversa difícil? Boa. Fato. Não sobre a pessoa. Não sobre a pessoa. Não fofoca também. Tu tem que estar perto pra que... Não é fofoca. É uma conversa que realmente precisa acontecer. Vocês têm algum exemplo de conversa difícil que poderia ser dado? Não é real. Não é real não. É. Real é a gente só... Tudo aqui é meramente ilustrativo. É. O vizinho me disse, o amigo me disse. Ai, agora de parte pronta, eu não consigo imaginar nada. Não tem nada aí pra... Pois é, agora. Desses 12 mil aí, deve ter eu agora. Mari, tu não me coloca numa saia justa dessa, pelo amor de Deus. Ai, desculpa, desculpa. Não, não, não. Eu tenho uma colega minha que contou que a vizinha tem uma amiga que fica reclamando na cozinha. Ah, boa. Ela reclama na cozinha que ela não tem aumento, que ela é desvalorizada, que as pessoas não reconhecem o trabalho dela. E a chefe dela não conversa com ela, não dá as atribuições realmente de tudo que ela faz e ela se sente insegura por isso. Tá. Essa é a situação. Essa é a situação. Como ter uma conversa difícil com essa pessoa que tá lá na cozinha reclamando? Reclamando e minando. E minando. Todo mundo. E aí começa a minar. É, e isso daí acontece muito. Acontece sempre. É uma história meramente ilustrativa. É raro, mas acontece muito. Adorei. Então, assim, o primeiro passo que eu trabalho muito é o gestor começar a ter uma relação de confiança, pra que essa pessoa pare de falar pros outros e, de alguma forma, traga essa insatisfação pro gestor. Ótimo. Esse é o primeiro ponto, tá, Mari? Mas não vem de jeito nenhum. Então, o gestor buscar também outros caminhos no sentido de tá perto ali na cozinha, ou começar essa conversa dizendo que ouviu o que tava passando pela cozinha e ouviu a pessoa falando, fazer essa pessoa pensar quais os impactos que, ao fazer isso na frente de todo mundo, causam pra ela e pra empresa. E isso sempre tá em emoção dele envolvida, né? Não, jamais. E daí entra a inteligência emocional. Tá passando, a gente soube da situação, tá com raiva, o que que os gestores fazem? Às vezes, ah, já chama. Eu tinha um. Meu Deus, bem aqui. Eu já ligava. Na época, o telefone, né, que ficava em cima. Já ligava. Eu falei, calma, calma, calma. Não é assim que se resolve. Não é na emoção. Não é no impulso. No calor das emoções, a gente não faz coisa boa. Não faz coisa boa. Então, assim, pensa até 20. Deixa pro outro dia. Não faz na sexta-feira. Conversa difícil, tá? Uma boa noite de sono ajuda bastante, né? Uma boa noite de sono e sempre fazer a pessoa pensar no impacto que o comportamento dela tem. Sempre. É, isso é pra vida, tá, gente? Isso é pra vida. Terceiro. Tem momentos que você não saberá qual caminho seguir. Gente, é verdade. Porque na teoria é tudo bonito, lindo. Mas na prática, mas a gente, com exercícios e tudo mais, a gente consegue seguir. Mas realmente, a gente tem que começar também a pensar que a gente não tem resposta pra tudo. Não tem. E a liderança não vem com o manual de instrução. Não. E nem com o capa de super-homem e super-mulher, tá? Boa, vem. Ninguém é super-herói. Boa. E você não vai salvar todo mundo o tempo todo. Ainda bem, né? Porque senão a carga fica muito pesada. É, quando você tenta ser mãe, e eu digo por agora uma pessoa que durante algum tempo tentava ser mãe das pessoas pra poder fazer com que elas se desenvolvessem, você sofre muito, porque você carrega muitos filhos, e esses filhos não são seus. Então você não vai saber lidar com tudo que acontece, gerir tudo aquilo. Você se frustra, você se fecha. E muitas vezes você não reconhece todas as suas habilidades, tudo que você já tá avançando de crescimento, porque você olha que aquela pessoa, às vezes, não está retribuindo tudo aquilo que você faz por ela, né? Ou ela nem quer. Nem quer, ou nem percebe. Exato. Então, passei por essa fase já, não sou mais assim. Por isso, ó, por isso o autoconhecimento, já percebeu que era mãe. Uhum, uhum. Não é esse papel que eu quero assumir. Não, jamais. Então se hoje você aí que tá ouvindo se sente mãe, gente, não… Não é o caminho. Não é o caminho. Não, mãe eu sou da Mery e do Dmitry. Isso. E eu de ninguém ainda. Eu do Henrique e do Matheus. Isso. Dizer não é mais importante do que agradar a todos. Gente, isso aqui eu achei fantástico. Porque, olha, tem líder que gosta de agradar. Gosta. Gosta de agradar. E é uma necessidade. Por isso de… Básica, né? Necessidade dele. Básica. Ou que ele cresceu entendendo que ele precisava agradar os outros para receber algo em troca. Olha como a nossa vida pessoal nos faz também. Nosso estilo de liderança. Uhum. Por isso que a gente tem que se conhecer. Quantos pais que não dizem assim, ó, você tem que fazer todos os deveres e depois você vai ganhar um… McDonald's. Uhum. Então, ele entende que ele agrada pra ser retribuído. E ele leva isso pra liderança. Não, e o negócio é que tu não vai agradar, né? Não. E daí já vem aquele… Já era aquele sentimento de ingratidão. São tudo uns ingratos. Não, mas não é. É. Porque se tu não tem inteligência emocional, você começa a pensar, não, são uns ingratos. Eu faço, faço, faço e nunca tá bom. E nunca tem. Então, e a gente também tem que começar a ter essa percepção enquanto líder de alto valor. Ter o nosso alto valor. O que que a gente realmente é bom? E saber que talvez não venha esses elogios. E a gente é que tem que se fazer. Né? Então, por isso, eu sempre faço um exercício desde muito tempo, no final do dia. Até que tu explicou ontem, né? Eu faço isso. O que que eu fiz de bom? O que que eu poderia melhorar? Inclusive, nas minhas falas. Porque, gente, a gente tá fazendo quem… Só erra quem tá fazendo. Isso. Né? Então… Mas a gente precisa também rever os erros. Rever o que foi falado. E pedir desculpa se assim for necessário. E fazer diferente numa outra oportunidade. Isso que é o mais bacana de ser líder. Você poder realmente revisitar essas falas que talvez não foram tão legais e num outro momento fazer diferente. Isso. E mostrar pro teu liderado também que você é um ser humano e que você também erra. E que… Mas que você tá ali assumindo a responsabilidade. Correndo risco. Correndo risco. Então, realmente, ser líder não é fácil. É desafiador. É desafiador. E… Mas é possível. É possível. É possível transitar nesse mundo aí com muita tranquilidade e disposição e fazer o que precisa ser feito. Porque liderar também, por exemplo, numa empresa, não é só pelo time. Também existem as regras da empresa, enfim, né? Então, tem muito líder também que vai só pelo time. E aí esquecem de todo o resto. Então, é importante a gente fazer essa análise mesmo, né? No final do dia, se a gente tá realmente avançando ou se a gente tá, sei lá, às vezes só cumprindo tabela. E aí, líder? Será que isso é liderança? Só cumprir a tabela? É. Exatamente. A gente tá inspirando e mentorando o tempo todo. E isso, o líder precisa ter claro, né? Ter essa clareza. Do seu papel. Exato. É. É incrível. E tu falou ali da questão do, ah, pedir desculpas. E durante muito tempo, foi criada a ideia do líder super-herói. Que eu falei da capa ali, né? Então, assim, é aquele líder que sabe tudo, que tem todas as respostas. Que não erra. Que vai conduzir a equipe brilhantemente. E ainda bem que caiu por terra. Porque eu falo, esse líder aí é muito pesado ser esse líder. Quando tu coloca a vulnerabilidade, quando tu tá na arena com eles ali, é muito mais fácil de tu se conectar com as pessoas. Quem se conecta com o perfeito? Nada. Ninguém. Ninguém. Quem se conecta? Com o sabichão? Oi, é assim, né? Com o autoritário. Com o autoritário. Porque a gente vem de uma liderança também um pouco mais antiga, que tem muito o autoritarismo, né? Muito. Que não funciona mais. Não. Funcionou lá na época da Segunda Guerra Mundial, que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, tinha até essa crença, né? Tinha. E as pessoas não questionavam. Porque esse era o ideal. E funcionava pra época, sim. Mas hoje, vai tentar fazer isso numa startup? Não funciona. Não facilite. Não vai ter. Não tem. Não vai ter um. Não tem espaço. É preciso ser muito colaborativo e muitas vezes, tu perceber que você tá junto dos seus, mas os liderando, mas se colocando lado a lado com eles no dia a dia, né? Sabendo o teu papel ali, qual é de verdade, mas se colocando lado a lado de todo mundo. Isso. E não quer dizer que estar ao lado a lado, que daí eu vejo que tem essas crenças, que tu não vai estar liderando. É. Claro. Tem gente que acha, ah, não, se me colocar no mesmo patamar, agora eu não sou líder. Eles vão passar por cima, daí vai da tua firmeza, da tua forma de influenciar, que tudo tem técnica. Tudo tem técnica. Até aproveitando isso da técnica, tem algo que a gente aprendeu no curso da Mari, que é incrível, que eu ainda não tinha olhado por esse ângulo. Tu ensinou a gente sobre os perfis de liderados, né? Boa. Quando a gente tem um time que é bebê, quando tem um time que é criança, um time adolescente, um time adulto. E isso faz toda a diferença, principalmente quando você é um líder muito jovem, a reconhecer o seu time e saber como lidar com cada um deles, né? Explica pra gente como são esses perfis de liderados. Explica. Então, essa é a maturidade da equipe. E eu digo que vira muita chave de muitos líderes. É incrível. Porque, assim, a gente tem que olhar pros nossos líderes como a gente olha pra crianças, bebês, crianças, adolescentes e adultos. Então, assim, quando a gente tem bebês em casa, que é nível baixo de maturidade, eu digo que a gente não deixa o bebê decidir sozinho. Não. Se ele vai tomar banho agora, a mamadinha dele, se vai ser... Isso, que horário é ele vai decidir, ele vai decidir. Não, é tudo você que decide. Não, é a gente que decide o banho, qual roupa, o horário da troca, enfim. Na equipe é a mesma coisa. Tem pessoas que não tem ainda maturidade pra decidir e tomar decisões pra realizar uma atividade sem o líder determinar. Então, aí, entra um pouco do autoritarismo? Entra. Mas é a forma que a gente usa para dar segurança e orientar essa pessoa. Assim, ó. Faça sim. Esse é o caminho. A gente não dá muito espaço pra um bebê. Porque ele não tem maturidade ainda. Não, e ele não vai fazer o certo. Não vai fazer. Ele precisa de você orientando, direcionando. Ele tá no início, é um bebezinho. Vamos pensar mesmo na figura, na figura. E a mulherada que tá aqui com a gente, se é líder de equipe, já faz esse exercício aqui com a gente. Exatamente. Pega papel e caneta e mapeia a tua equipe aí. Já mapei. Então, quem são os bebês da tua equipe? Já bota aí. Quem são as pessoas que precisam de ti diariamente? E eu vi muitos bebês sozinhos em home office na pandemia. É verdade. Muitos bebês sofrendo. Por quê? Porque às vezes o líder não tinha tempo, não fazia check-in, não fazia one-on-one. E a pessoa ficava lá sozinha em casa, com uma atividade, não sabia nem como começar. Ou até o líder lidava com esses bebês, como lidava com o resto de todo o time. Bota todo mundo no mesmo. Porque a fala de uma pessoa pra um adulto é diferente da fala pra um bebê. Ele vai entender de outra forma. Outra forma. Ontem a Amanda vivenciou isso na dinâmica. Sim, verdade. Porque eu sou de um time diferente dos dois líderes que estavam junto comigo. Um era da parte do sistema e o outro comercial e eu da parte de cultura e pessoas. Então, para falar pra eles, era como se eles fossem bebês. Porque não tem o conhecimento da área. Então, eu tive que primeiro explicar qual que era a minha dificuldade. Explicar sobre, pra depois trazer a problemática. Porque, problemática não, trazer pra eles o exercício. O que eu gostaria que eles fizessem. E foi bem bacana, porque eles também viram. Por exemplo, o meu par, era do comercial, teve que explicar diferente para o dos sistemas. Porque eu, por exemplo, eu entendi tudo que ele tava falando. Mas aí, o do sistema falou assim, não, opa, eu não sei o que eu tava falando. E pra mim, tava muito claro. Por quê? Porque eu sou de pessoas, mas eu entendo o comercial. Mas o do sistema, nada. Então, ele teve que explicar diferente. Então, pra ver como é importante fazer essa seleção mesmo. A gente olhar, a gente precisa olhar pras nossas pessoas. Fazer por categorias. E eu achei incrível essa seleção mesmo. Bebês, crianças, adulto. E daí, as crianças. Vamos continuar. Quem tá com papel e caneta. Já vai pro outro lado. Ó, anota aí, quem são as suas crianças. Três coléricas, imagina. Depois, as crianças. As crianças, elas já começam a andar de bicicleta sozinhas. Já pegam um garfo, já jantam, comem. Não dependem tanto pra fazer determinadas atividades. Olha o link com a vida real. Ó, isso. Então, já dá autonomia pra fazer determinadas atividades. Pra essas pessoas, algumas pessoas da equipe. E outras, ainda precisa de ti. Então, assim, pra esses bebês, 100% do dia, acompanhamento. Essas crianças, tu já consegue delegar. No final do dia, tu já faz um check-out. Ver como foi, ok. Depois, a gente tem os adolescentes da equipe. Ah, e adolescente, o que ele faz na vida? O que tem adolescente em casa? Olha o link com a vida real aí. Olha o link. Tá sempre com uma coisa... Rebelde. Rebelde. Tá sempre com uma coisa nova pra trazer pra gente. Ele quer botar ali a personalidade. Quer a opinião dele. Quer ser ouvido. Então, o que acontece de que muitos líderes erram nesse momento é que eles batem de frente. É, e eles querem chamar atenção. E daí começa. Uhum. Bater de frente e disputar poder. É. E às vezes tu acha que ela é a batata podre do time. A laranja ali. A laranja, mas na verdade não é. Ele é um adolescente que, bem treinado, bem desenvolvido, se torna um adulto. Exato. E quantas vezes que a gente perde talentos por não reconhecer nisso. Porque daí é muitas vezes gatilho pro líder dizer assim, ó, já não serve mais. Já tá incomodando. Já tá incomodando essa fala. Já tá incomodando. Eu já escutei. Pessoas e culturas, gente. Pessoas e culturas. E eu digo assim pro líder, são essas pessoas também que te desenvolvem. É muito fácil tu ter pessoas que tu só se relaciona bem ou que não te desafiam na equipe. Exato. É isso. Mexe isso. Mexe no teu conforto. Mexe. É essa pessoa que tá te desafiando que vai dizer, olha pra cá, sai da zona de conforto, toma uma decisão. Boa. É, são essas que a gente tem que ter. Quando você pensar em demitir alguém, pensa, será que essa pessoa não está me desenvolvendo? O que eu tenho pra aprender com ela, né? O que eu tenho pra aprender com essa pessoa? Porque senão fica todo mundo na zona de conforto. Tem que gostar do adolescente e raça. É, vamos voltar aqui. Adolescente. Então, se você tem um adolescente, o que ele mais quer é apoio. Apoie essa pessoa. Reconheça. Elogie. Conforme tu vai dando segurança, ó, os adolescentes em casa é assim. Escuta. Conversa. Diálogo. Feedback. Conversas difíceis. Oriente. Depois que já ele começa a se sentir seguro, tá? Não preciso mais tanto chamar atenção, ele vira o quê? Um adulto. Um adulto. Que são as equipes de alta performance, que são aquelas equipes que a gente quer ter. Por quê? Porque a gente dá meta e eles trazem o resultado. Boa. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Todo líder quer um time de alta performance. Mas lembre-se que você vai começar com os bebês. E tu precisa fazer esse bebê chegar na fase adulta. Exatamente. E esse é o grande papel do líder. E muito líder quer o time de alta performance sem fazer com que esse bebê vire adulto. Sem fazer esforço. Gente, nem o relógio, tá? Precisa da filha. E eu acho que também existe algumas situações que você vai evoluir um bebê para uma criança ali. Só que dificilmente, às vezes, ele vai se tornar um adulto. Tem pessoas, acho que tem peças dentro dos nossos times que, às vezes, não vai evoluir para a fase adulta. Então, tudo bem. Mas se você conseguir realmente desenvolver essa pessoa e ela é fundamental para o teu time, acho que vale você acompanhar, gerir ela, ter todo esse cuidado, não é mesmo? É maravilhoso. Tem pessoas, eu digo, tu faz 50% quanto líder e o outro 50%. Você não vai salvar. Tem pessoas que não querem, não estão afim. Daí, você tem que tomar a decisão. O que você faz? Mantém, desliga, promove para outra área. Isso. Promove oportunidade para o mercado de trabalho. Porque a gente está fazendo a nossa parte. Mas ter um time de adultos é fundamental porque o líder consegue ser estratégico, ele sai da operação. Exato. E líder estratégico. Eu digo que o salário do líder é muito caro para ele fazer o que todo mundo faz. Exato. Ele custa muito caro para a empresa. Exato. A gente só está me concordando aqui. Gente, mas é... Eu acho que você que está aí também... A gente já está visualizando o nosso dia a dia. É. E tem donos... Tem mulheres aqui que são donas de loja, né? No varejo, enfim. E daí, a gente também tem que se olhar. Será que a gente está dando espaço para essas pessoas serem estratégicas ou tomarem, enfim, mais... Terem mais autonomia, tomar mais decisões. Porque daí tem aquele líder que centraliza, né? Dizem, não, aqui... Só eu sei fazer. Só eu sei fazer. Aqui ninguém vai tocar. Aqui sou eu. Boa. Eu já fui essa líder. Autoconhecimento. Aham. Mudei, gente. Eu não. Eu digo assim... Digo porque eu já fui. Porque realmente, eu fui aquela pessoa que se sentia insegura às vezes de passar o conhecimento. Porque eu criei. Agora, como que eu vou deixar outra pessoa cuidar daquilo que eu fiz, daquilo que eu criei? Então, o autoconhecimento vem para a gente entender que a gente precisa passar a informação adiante. Que a gente precisa ser estratégico. E que eu só vou conseguir ampliar o meu campo de visão sendo mais estratégica. a partir do momento que eu passar adiante aquilo que eu já faço muito bem para que outra pessoa possa executar. E talvez você fazer melhor do que eu aquilo que eu já fiz, né? Só que isso vem com o tempo. Vem com a maturidade. E vem com muito estudo. Porque a gente precisa realmente estudar. A liderança é aprendizado contínuo, não é mesmo? Contínuo. Contínuo. É isso aí. Hoje, tu está com esse mindset. Com essa mentalidade diferente. Porque tu já passou por um processo. Autoconhecimento. E tem líder também que tem medo do liderado passar, né? Ah, e disputar o cargo com ele. Vai ocupar meu lugar. Vai ocupar meu lugar. Daí eu penso, e esse líder vai para onde? Tu imagina se o teu liderado sobe, ocupa teu lugar? Se tu está fazendo um bom trabalho, qual é a tua tendência? Subir. Subir. Mentalidade? Exatamente. Exato. Quando tu tem essa mentalidade de crescimento, que tu está oportunizando que as pessoas cresçam, a tendência é que você vai crescer junto. Agora, se tu bloqueia o crescimento de alguém da tua equipe, o que acontece? Tu começa a perder talento, só vem bebês, crianças. Tu fica naquele cargo eternamente. Não desenvolve. Não desenvolve. E eu até estava acompanhando muito o teu conteúdo, e teve uma pergunta que eu acho incrível, principalmente para nós mulheres, que teve uma mulher que perguntou como lidar com um time que é masculino, e que eles não respeitam ela por ser mulher. E eu digo isso até porque eu já vivi um pouco disso, e eu sei que um pouco do meu autoconhecimento me fez melhorar o meu pensamento e meu viés sobre isso. Mas como lidar com essas situações, onde você é mulher num ambiente corporativo, onde seus liderados são homens, como você trazer respeito, você entender o seu lugar, o seu papel perante ao time? Isso é uma dor de muitas mulheres que eu atendo. Eu até lembrei de uma história agora, de uma diretora de uma multinacional, que é a minha cliente, mentorada. E ela foi para uma convenção na Alemanha, ela, outra mulher, e assim aquela mesa cheia de homens, botada de homens de tudo que era lugar do mundo. E ela disse que saiu ali, eles foram para o coffee break, enfim, e estava tomando café e conversando com um dos... outro par ali, né? Um dos diretores de outro país, enfim. E chegou um terceiro e se meteu ali na conversa. E ela foi falar. E ele falou, você pode sair, porque aqui não é conversa para mulheres. E eles estavam falando sobre um assunto de trabalho. Ela disse que na hora, ela ficou assim, parada, ela ficou sem reação, de uma cultura europeia, que não é nossa. Assim, não vou dizer que a gente não tem, a gente tem. Mas o que ela percebeu que lá fora, ainda é mais forte essa... De extinção. De extinção. Ela disse que ela ficou parada, ficou branca, a Mária não soube o que, como fazer. Eu falei, e aí, como é que foi? Tu te posicionou, tu falou o quê? Ela disse que... Sabe quando tu é pega de surpresa? Ela foi pega de surpresa, mas ela não saiu dali. E eu achei bem interessante esse posicionamento, assim. Ela se calou, mas ela permaneceu. Ou seja, ele pediu para ela se retirar, que ali não era conversa. E o homem que estava com ela, disse, não, peraí, é conversa sim. É conversa para todos, porque ela também é diretora. Então, isso que é bacana, assim, o homem que estava do lado, percebeu o apoio. Mas, nossa, quando ela conta, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma live para a gente falar mais sobre isso, né? Verdade? Porque é muito impactante. A gente acha que está lá nos anos, no século, nos anos 1920. Não, é agora. E a mulher enfrenta isso, passa por isso, né? Então, daí, respondendo a tua pergunta, que eu lembrei dela, é o posicionamento. É, em alguns momentos, é a firmeza de mostrar que você não está ali por um acaso. A empresa te escolheu por... E gatilhos de autoridade, que a gente pode utilizar. O que são gatilhos de autoridade? É mostrar os teus números, os teus resultados, o porquê que tu está ali. cansa, Mari, cansa. Homem, às vezes, não precisa fazer isso. É. Mas a gente está num processo ainda que a gente precisa mostrar. É, exatamente o que tu falou. Homem não precisa validar o outro homem, ou se validar a mulher. Precisa estar o tempo todo ali se validando muitas vezes para assumir aquele posto, para assumir aquela posição, e para mostrar que realmente eu estou preparado para assumir tudo o que eu estou assumindo, né? Eu não estou aqui por acaso. Mas se a empresa me escolheu é porque eu tenho possibilidades de estar aqui. Verdade. Mas eu acho que muita mulher já passa por esse paradigma, muitas já superaram. Eu acompanho muito a Junqueira, né? A Junqueira é uma líder fantástica, ela fala muito sobre isso. Inspiradora. Inspiradora e olhar para ela e ver os desafios que ela, como mulher, passou. Estar à frente de um banco, estar à frente de uma posição, de uma mesa que é composta 100% por homens, ser uma mulher, e lá com um barrigão enorme, mãe, no lançamento da... Poderosa. Em Nova York, né? Quando eles lançaram lá. É mostrar que realmente a mulher pode sim estar aonde ela quiser. E por que não na liderança? E por que não tendo equipes formadas por homens? E que esses homens podem respeitar elas, né? Sim. E assim, e ter apoio, buscar apoio pares, mulheres, em situações, a área de gestão de pessoas, de RH, se sente que existe um machismo na empresa, trabalhar mais a consciência, trazer palestras, Conscientização. Porque não é... É bonitinho dizer ali, ó, feliz dia das mulheres, como a gente passou pelo dia das mulheres. Mas quando a gente age, o que é o dia das mulheres? Como a gente pode fazer diferente na empresa? conscientizar esses homens da importância? E é conquistar o nosso espaço sendo mulher, sendo a gente de maneira genuína. A gente não precisa ser masculina, né? Não. Pra ser líder. A gente pode ser muito feminina, a gente pode ter carisma, a gente pode realmente ter essa feminilidade dentro desse ambiente e que tá tudo bem, trazendo exatamente tudo que a gente faz, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode proporcionar. Eu acho que isso é importante. Eu amo trabalhar com mulheres. É, eu também. Eu também. Já tive um time de 25. Uau! Eu adoro trabalhar com mulheres. E como é, até aproveitando a pergunta, como é trabalhar com tantas mulheres e mulheres, muitas vezes, com personalidades diferentes? Aí a gente coloca na categoria de bebês, crianças, adolescentes. Porque mulheres, existe um jogo, muitas vezes, entre elas, existem desentendimentos. E como é trabalhar com tantas mulheres, mulheres que lideram o time de mulheres? Como fazer pra lidar com essas mulheres, crianças, bebês, adolescentes, adultas? Ah, é muito dinâmico, assim, eu não tinha, assim, uma receita com relação a gênero, né? Depois eu comecei a contratar alguns homens e fui vendo que também é importante o equilíbrio. É! É! Tem que ter todo! O equilíbrio ali também era importante, mas, assim, senti, às vezes, que tinha alguma intriga, alguma relação de poder na hora de se arrumar, de se vestir, de querer. Mas isso, sempre com muito diálogo, muita conversa e muita transparência, era o que eu mais incentivava, assim, nessa época. Quando a gente fala de liderança, a gente fala em ambientes corporativos, automaticamente, a gente traz a figura do intraempreendedor, né? Ah, boa! Que é um assunto que eu amo, e que eu defendo, nos últimos anos, como eu comecei a conhecer mais sobre isso e eu sei que hoje eu sou uma intraempreendedora onde eu estou. Nós somos uma parceira que não é uma fase de empreendedora e intraempreendedora. Eu defendo muito essa bandeira que a gente pode sim crescer onde a gente está. Então, eu posso conquistar o espaço que eu quero dentro da empresa, tendo visão de dono, pensando no negócio como um empreendedor que está ali à frente do negócio, trazendo lucratividade para a empresa, trazendo meu crescimento, trazendo crescimento para todo mundo que está à minha volta. Tem pessoas que ouvem a gente e querem crescer e pensam que, ah, eu só posso crescer se eu for empreendedora. Mas não, você pode crescer onde você está. E como eu começo esse crescimento onde eu estou? Eu falo que se você quer crescer, você tem que agir conforme, não o seu cargo atual, o cargo que você deseja. Uau! Verdade! Então, assim, ah, eu quero ser coordenadora, tudo bem, eu sou uma analista hoje. Faça as coisas da analista, mas também começa a agir e observar o que a coordenadora faz sem passar por cima da coordenadora, logicamente. É, o papel. Mas é na atitude. Ah, percebe que tem iniciativa, tem iniciativa, atitude de proatividade, atitude de não fazer intrigas, fofocas, sabe lá a laranjinha que fica conversando, falando mal da empresa. Na cozinha. Na cozinha. Ô, Deus! Então, quando tu começa a ter essa atitude do próximo cargo, geralmente a promoção vem, o crescimento vem. É a mentalidade. É onde eu quero estar. De que forma que eu tô fazendo pra estar onde eu desejo estar. O que eu estou fazendo. Ah, Mari, mas eu não vou acumular função que não é minha. É, então. E daí vem esses questionamentos, né? Essa não é a mentalidade de entrepreendedorismo. É, e você não é uma entrepreendedora. E a gente tem que começar a analisar também, né? O que a gente quer, o que a gente faz e o que a gente tem que fazer para. Para. E tá tudo bem também não querer ser. Não, tá tudo bem. Tudo bem. O que seria dos empreendedores... Se não tivesse os entreempreendedores e tudo mais. Ou se todo mundo quisesse ser um entreempreendedor também, né? Ou se todo mundo quisesse ser um empreendedor também, gente. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo e tá tudo bem. Mas quem deseja é olhar o negócio como se fosse seu. Olhar, entender... Eu tenho aqui um gasto, enfim, se fosse meu, o que eu faria com esse gasto? De que forma que eu colocaria o investimento que tá aqui, que eu preciso alocar num evento? Exato. Tem gente que pega aquele investimento e gasta como se fosse... Como se não tivesse amanhã. Tá no caixa, vou gastar. Tá no caixa. Mas se fosse meu, será que eu faria dessa forma? É a pergunta pra mim do entreempreendedorismo. Se esse negócio fosse meu, que ação que eu teria? Como eu agiria? Nessa linha. Que incrível. E buscar aprender cada vez mais, né? Se desenvolver. Eu acho que isso é a chave pra todo o crescimento. Isso mesmo. Porque talvez eu espero a promoção vir, mas eu não estou me preparando pra ela. Então como é que essa promoção vai vir? Como é que eu vou crescer se eu não estou me preparando? Gente, não vem. A oportunidade. Faça uma vez. A minha colega aqui foi promovida e eu não fui. Por que eu não fui? O que eu tô fazendo pra que eu seja promovida, né? E às vezes eu falo mal dela porque ela foi promovida, mas eu tô ali estagnada, né? E o que a maioria faz? Reclama, reclama. Reclama ou espera a promoção pra se melhorar, né? Isso, que daí vem muitas vezes eu recebo o direct ali do povo apavorado dizendo Mari, recebi uma promoção e eu tava pra fazer teu curso e agora? Por onde eu vou? Calma. Agora. Mas tem uma frase que eu sempre falo que o que te levou até a promoção não é o que te vai... Não é... O que te levou até a promoção não é o que vai te levar daqui pra frente. Ou seja, tudo que tu fez enquanto analista, tô dando o exemplo aqui enquanto vendedora, não são as mesmas atitudes que vai te levar daqui pra frente a ter sucesso como um novo cargo, como uma líder. Então a gente tem que começar realmente a buscar recursos quando a gente chega nesse cargo. E melhor ainda se a gente consegue fazer, ter as técnicas e conhecimento antes de assumir. Ô Mari, fala um pouquinho sobre essas técnicas. Pode falar alguma técnica que é muito utilizada e que todo líder deveria fazer e talvez quem esteja nos ouvindo, né? A mulher que tem o seu negócio e às vezes tá liderando o time no instinto e precisa saber que tu possa trazer pra gente. Por exemplo, o AM4 que é esses níveis de maturidade é uma técnica simples qual o custo zero mas que todo líder tem que fazer com a sua equipe. Quando ele começa a separar o seu time ele entende que ele tem que agir de forma diferente com cada um. Então essa é uma técnica. Outra, por exemplo, dos temperamentos que a gente fez lá na FACIMETA. Ótimo! Conta pra gente o que são os temperamentos. Os temperamentos, existem quatro temperamentos que a gente nasce com eles, fazem parte da personalidade, que são os coléricos e sanguíneos, os melancólicos e os fleumáticos. O colérico e os sanguíneos são os temperamentos dos extrovertidos, que eu digo que são aqueles que se energizam com pessoas. Aqueles que sofreram da pandemia, home office, que queriam... Eu era uma que pegava o carro e ficava circulando. E aqui na mesa tem três coléricas e sanguíneos aqui. Ou seja, tudo do lado da extroversão. Tudo. Tudo. Então assim, a gente se energiza com pessoas. Os introvertidos são aqueles que bateram o pé e disseram não, pelo amor de Deus, eu tô sendo produtiva que me deixa na minha sala quietinha, porque é aqui que eu quero estar. Os introvertidos são aqueles que quando vão pra uma festa, eles precisam de dois dias pra se recuperar. De tanta troca que eles fizeram. Ou ficam nos cantinhos na festa, né? Nunca estão no meio, ali no centro. É. Ou então assim, eu até, quando eu conversei com um dos vendedores da Facilite, ele é introvertido. E a gente pensa, nossa, como assim? Introvertido? Então não vai ter espaço pra vendas, pra liderança? Tem. Tem espaço pra todo mundo. Só que, por exemplo, o introvertido, ele tá vendendo o dia todo, ele chega em casa, o que ele vai fazer? Descansar? Vai se trancar no quarto, ele não quer nem às vezes ver a família. Ele falou, ele precisa de 30 minutos. Sozinho. Sozinho, ou um livro, com ele. Tá? E tá tudo bem. Quando a gente começa a entender que isso é o funcionamento das pessoas, a gente começa a também a ser mais tolerante. Exato. É verdade. Esse é o jeito dele. É o jeito. Porque a gente exige muito do outro às vezes, né? Ah, mas ele não se não se conecta com os demais, ele não fala, ou ele fala demais, ele tá o tempo todo conversando. Isso. Muitas vezes são os temperamentos, né? E é saber a gente ter jogo de cintura com isso e saber lidar com essas pessoas de maneira estratégica. Estratégica. Por exemplo, assim, os sanguíneos são aqueles que começam várias coisas e não terminam. Terminam, terminam. Mas tem que ter um líder ali acompanhando. Não, e tem que ter uma rotina bem definida. Bem definida. que o sanguíneo ele tem facilidade de sair do foco. O mundo me distrai, né? O mundo me distrai. É aquele que ele... Oi! Eu digo, eu conheço um sanguíneo só olhando o computador dele. São várias abinhas abertas. Moldo. Explore. Eu na vida. Eu na vida. O nosso lado sanguíneo aí, ó. O lado sanguíneo. Então, assim, precisa delegar uma atividade que tá com urgência e tem que ter atenção, delega pro filmático, pro melancólico. E é importante dizer, todos os perfis são importantes pra empresa. Não é só um ah, o colérico é extrovertido e o sanguíneo. Não, gente. Nós precisamos de todos os perfis na empresa, no time. Porque imagina só falar, 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 começar, começar, e não terminar. Meu Deus. E, gente, e só também ficar quieto. Não, na verdade, o ideal é que tenha essa mescla no time. Isso. E todos são importantes. Isso é bem bacana falar. Todos. Que não é só o sanguíneo e o colérico que vão vender, por exemplo, temos, inclusive, lá na Facilite, exemplos de introvertidos que vendem super bem, que batem as metas. Que são focados quando sentam, vendem e... Exatamente. A promessa termina. Então, a gente precisa dessa mescla, galera. E tem uma pesquisa bem legal que saiu, que também, assim, ah, é... Extrovertidos e introvertidos, qual o melhor perfil na liderança? Então, eles chegaram à conclusão que cresce mais rápido, entra na liderança ali, na liderança formal, na promoção, os extrovertidos. Mas, quando os introvertidos assumem o cargo, eles permanecem mais tempo. Olha... Mais focados. Do que os extrovertidos. Porque o extrovertido, ele quer chegar lá. Depois que ele chegou, ele acaba estacionando. Não, é que ele não pode lidar. É que ele já quer para o próximo. Não é que ele quer ficar lá, ele quer outra coisa. Ou ele já muda de empresa. Gente, é isso. É eu na vida, eu e meus cursos. Os desafios. Exato. A gente precisa de movimento. Isso. Precisa de movimento. E aí que entra o pulo do gato. Quando a gente olha um liderado que não está na mesma energia que a gente é de movimento. Como assim? Mas imagina se todo mundo quisesse o tempo todo o movimento. Gente, não ia dar? Não ia dar. Então, eu digo que lá na empresa, quem é o fleumático me complementa demais. Porque o detalhe da planilha eu não faço. Eu não gasto energia com isso. Mas tem horas que precisa ser feito. Exato. Ele vai te fazer, ele vai te entregar bonito, perfeitinho. Ele vai complementar isso. Exato. E vale lembrar que o colérico também, ele vai de 8 a 80 muito rápido, né? Então, os líderes coléricos eles têm uma tendência a serem muito enérgicos. E eu acho que isso tem que tomar um cuidado bem grande, né? E viver na urgência também. Porque daí ele começa a botar tudo é urgente, tudo é urgente. Tudo é urgente, tudo é prioridade. Porque é muito movimento, galera. As coisas acontecem muito rápido. Mas por isso que é bom ter inteligência emocional. Porque ele começa realmente priorizar o que é urgente, né? O que é urgente. e não deixar também pra urgente chegar. Virar urgente. Então, a gente tem que saber priorizar e iniciar o dia com rotina. Não tem como você ser líder sem uma rotina bem estabelecida. Oi? Não tem. Não tem como. Mesmo os coléricos que às vezes são aversos à rotina, a gente precisa. E daí é onde que entra a técnica. Tu me perguntou, ah, uma técnica importante, o one-on-one, check-in, check-out, alinhamento de rotas. São tudo técnicas que o líder aprende para ter uma rotina. Então, não é só ter a rotina. Mas eu preciso ser eficaz com a rotina. Exato. E fazer a rotina. No caso de colérico e sanguíneo, fazer, colocar na agenda. Já saber que naquele dia você vai ter que fazer aquela conversa difícil, você vai ter que dar a rota. Dê o feedback. Faz o check-in. Mari, explica o que é o check-in. Porque a gente pensa que a gente vai viajar now, né? Ai, podia, né? Pegar o vião agora. Vamos fazer o check-in. Inclusive, nós vamos viajar, né? Sim. Domingo a gente vai viajar. Ai, eu não posso ir junto. Vamos fazer o check-in? Vamos fazer o check-in agora. Vamos fazer o check-in. Então, o check-in é uma rotina que todo líder deve fazer toda segunda-feira com a sua equipe. Uma rotina para colocar todos na mesma página que eu falo. Ótimo. Porque às vezes está na cabeça do líder. O que é prioridade, ele está ali gastando energia e ele precisa comunicar para a equipe. qual a prioridade? Mari, mas todo mundo sabe. Opa, será que todo mundo sabe as prioridades? Gente, o óbvio precisa ser dito. Cada dia mais eu me convenço desse clichê. Que não é clichê. Que é real. É real. É real. E tem que ser falado mesmo. Tem. Tem que ser lembrado. Tem. Então, o check-in, o líder, ele faz 15, de 15 a 30 minutos toda segunda-feira. Conversa com o seu time, passa prioridades, alinhamentos e faz três perguntas, perguntas poderosas, que quem está lá no meu curso sabe, não vai conhecer. Bora, pitch de venda! Vale muito a pena. Que são perguntas que faz o... A gente faz para a equipe para ela trazer também as respostas que a gente precisa para começar a semana. as dificuldades, se acontecer algo, o que a gente pode fazer enquanto equipe. Então, assim, tem líderes que ainda falam para mim, Mário, mas eu não tenho tempo. Eu penso, será que não é tempo ou é falta de prioridade? É falta de prioridade. 30 minutos na semana. Imagina, e às vezes você está com uma dificuldade que você pode ter a resposta do time. E aí você fica, o que será que tem que fazer? Joga para o time. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. E todo mundo, quando você dá essa oportunidade para o time, eles trazem respostas incríveis. Incríveis. De problemas que talvez você vai ficar muito tempo pensando e às vezes nem vai chegar na resposta correta. E tem o time ali para você fazer essa pergunta poderosa e ali te trazer. E vai se sentir parte, vai se sentir importante, vai ser reconhecido por isso. Engajamento aumenta o que ele sente. E é o que a gente busca enquanto liderança, né? Que todo mundo seja engajado realmente com as nossas causas. e faz muito sentido comunicar e perguntar para o time. Total. Toda segunda, galera. E sem custo, tá? É o que eu falo. Qual o custo disso? Ah, homem hora. Tá, homem hora, 30 minutos e tal. Mas qual o custo? 30 minutos, às vezes, muitas pessoas perdem na rede social. Exato. Muito. A gente se distrai com coisas que não precisa e deixa... E o tempo que a gente precisa para dedicar ao nosso time, as pessoas que estão com a gente, a gente deixa de lado, né? É. E conta pra gente o que é o one-on-one que a gente falou bastante aqui também. Boa, boa. Então, o one-on-one é outra rotina de liderança que eu falo para fazer de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Depende do número de pessoas que tu tens na equipe. E que é uma conversa estratégica. Então, tem muita gente que faz... Ah, vou fazer um one-on-one lá no café, vou tomar um café e ver como é que está a família do meu liderado. Tá, existe a boa intenção? Existe. Mas de novo... Mas não é o one-on-one. Não é o one-on-one. É uma conversa, tá, gente? Não é essa técnica. É uma conversa. E estratégica por quê? Porque tu vai fazer perguntas também para fazer o teu liderado trazer as respostas daquilo que você precisa. Por exemplo, vamos pegar perguntas relacionadas à equipe, a relacionamento da equipe. Sabendo fazer essas perguntas, o liderado te trazendo a resposta, tu conduz a tua estratégia com o time. Então, o one-on-one é isso. E está na moda, né, gente? Está na moda. Está na moda. Líder atualizado sabe fazer o one-on-one. Verdade. Se não sabe, busque a Mari porque foi através da rede social que a gente se conheceu e realmente, eu não sabia, a gente contratou uma diretora nova de marketing, a Angela Maravilhosa, e ela já veio com essas rotinas. Então, realmente, o líder atualizado, ele já faz essas ferramentas. E foi onde a gente foi buscar, realmente, o teu curso. E a gente viu na prática que é através de novas ferramentas de gestão, porque essa gestão, gente, na prática, você consegue realmente avançar, ter um time de liderança mais engajado. E imagina, você sabe o que fazer. Você inicia a semana sabendo conduzir a semana do teu liderado. E isso é realmente incrível. Quem lidera hoje sem técnica, sem ferramenta, está, primeiro, não está sabendo se está acertando ou não. segundo, está gastando energia, que poderia estar fazendo em outra coisa, buscando outras estratégias, novos mercados, enfim. E com técnica, você avança e avança muito rápido. Muito rápido. E é só implementar. Então... Baixo custo. Sem sistemas. E baixo custo. É verdade. E são pequenas mudanças que fazem a diferença. Isso é importante dizer. porque você está trazendo uma ferramenta que no começo vai ser desafiador, sim, porque você vai ter que ajustar a sua rotina, vai fazer a sua rotina mesmo, mas sabendo que você vai avançar. Você vai liderar de verdade. Isso. É liderar de verdade. É. É. Turei. É. É isso. Não, e parar de... Só teoria, gente. Teoria não funciona. Tem que ser na prática. Então, você só vai avançar se você fizer o novo, fizer o diferente. e se dá a oportunidade de liderar diferente. E isso foi aí que eu entrei também com o meu método porque eu via que tinha muitos cursos teóricos. Exato. Tipo assim, as pessoas saíam a apostila... Eu sou da época da apostila, né? Hoje eu já nem sei se fala apostila, mas é apostila. Papel é bom, papel é bom. Eu amo papel. É. Eu amo papel. O e-book, né? Isso. Mas eu ainda quero o e-book online, eu quero imprimir, eu quero imprimir, eu quero escrever do lado. Mas eu sou... Eu observava muito isso, as pessoas me contratando por já ter passado por um processo de liderança e a apostila ia pro... Pro lixo? Pro lixo, pra gaveta e as pessoas não mudavam. Né? Por quê? Porque é muito teórico. Então, foi daí que eu vi assim, não, vamos colocar esse pessoal pra agir. Não, e o massa do curso da Mari é que ela dá o conteúdo, porque é importante dizer, não vai achar que é só, não. Ela dá o conteúdo e a gente faz na prática. Então, a gente se divide em times e consegue fazer cada ferramenta dessa com uma outra pessoa. Então, você vai realmente pro novo na semana seguinte sabendo como fazer porque você aprendeu na prática. você praticou várias vezes durante o curso. Então, você vai mais assertivo, vai com segurança, com confiança, porque realmente a gente vê na prática que funciona. E se funciona, a gente vai fazer, gente. Colérica falando. Colérica falando. É isso aí. Eu sou legal. É pra ser legal, galera. Não, mas é verdade, gente. A gente avança muito com ferramenta que realmente na prática a gente consegue fazer valer o nosso tempo. Fazer valer o tempo. Porque a gente consegue ir pra liderança com mais estratégia, com mais gestão, efetivamente. Mais segurança. Muito mais confiante. Sabe ali a verdade, a pessoa não sabe qual caminho seguir. Muitas vezes, quando ela tem esses recursos, as técnicas, isso fica mais claro pra ela. Ela não fica tão insegura. Será que eu vou pra cá? Pra cá? Qual a rotina? O que eu faço segunda-feira? Eu tô fazendo? Não tô? Tô sendo uma boa líder? Não, e consegue conduzir as conversas de uma maneira diferente. Você consegue realmente conduzir. Teve algo que você trouxe pra gente nessa formação, que o time é espelho do líder, né? Então, os seus comportamentos. Quantas vezes alguns líderes questionam, ah, a minha equipe não performa, ou a minha equipe não tem jeito, o comportamento deles não é bom, eles são assim, eles são assado. Será que eles não estão sendo um espelho seu? Dos seus comportamentos, das suas reações, das suas práticas, das não práticas, do seu não desenvolvimento? Então, ser líder é você entender que você precisa se desenvolver primeiro e se preocupar com o desenvolvimento deles, porque a performance deles tá ligada à sua performance, né? Total. Quantas vezes que eu converso com o líder e com a equipe, por exemplo, e daí eu vejo um líder que ele tem o hábito de falar que não tem tempo. Tu vai conversar com a equipe, eles não entregaram por quê? Porque não tinha tempo? Oi! Oi! Tá difícil! Uau, uau! Não, mas, gente... É isso! Então, assim, a gente ensina a nossa equipe conforme a gente tá agindo. Exato. Então, se eu fico falando que eu não tenho tempo, a minha equipe vai dizer também que eu não tenho tempo. Agora, se eu falo que é possível, mentalidade, a gente vai conseguir, é possível, vamos buscar soluções. Qual é a tendência? Todo mundo buscar soluções. Todo mundo buscar soluções. Buscar soluções. Então, esse é o reflexo. Então, olhe muito aí para o seu liderado, o que ele tá fazendo pode ser um reflexo seu, é um espelho seu ali no teu dia a dia, né? Então, eu acho que esse espelho é muito importante pra notear nossas ações e ele saber que dá pra procurar ajuda. Dá. Dá pra melhorar sempre. Eu acho que é sempre... Eu acho que esse é o grande papel do líder, saber que ele pode pedir ajuda quando ele precisa, que ele precisa estar em constante desenvolvimento pra poder desenvolver a outra pessoa. Como eu vou desenvolver alguém se eu não me conheço? Essas ferramentas todas que tu trouxe, na prática, para o liderado é incrível, mas primeiro eu preciso dominar cada uma delas, né? É isso aí. E conhecer, saber, fazer, procurar um curso, procurar uma profissional, uma profissional como você que dá o norte, que conhece emoções, que conhece seu comportamento, que sabe aplicar e sabe a pessoa se reconhecer dentro da ferramenta, né? E mais do que isso, né? Não vai ter desculpa. Ah, não, porque eu faço... Não. Então, pera que ela já vai com uma pergunta, ela já te quebra, tá? Então, assim... As perguntas da Mari... É autorresponsabilidade, galera. É autorresponsabilidade. Porque você não quer se desenvolver, a gente tem que puxar a responsabilidade pra si. Então, por isso que até no primeiro módulo ela era líder de si mesmo. Quando você começa a agir não só por impulso, você começa a se observar. Opa, não dá pra falar desse jeito. Opa, dá pra fazer diferente? Será que a gente tá indo pro caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? Então, são perguntas básicas que você começa realmente a se fazer, começa a se conhecer melhor e com certeza absoluta seus resultados vão mudar. Porque você começa a ver. Depois que você vê, não tem jeito, né, Mari? Não. Tem que se transformar, galera. Não dá pra desver. Vai ter que se transformar. E a gente se transformar na prática. Eu achei muito maravilhoso. Conteúdo incrível mesmo. E você que tá nos ouvindo aí, se tá com essa dificuldade, se tem essa dificuldade de liderar, procure a Mari, porque realmente ela é uma especialista incrível e que ensina na prática. Tô muito feliz. Obrigada. Eu vou falar de uma ferramenta que pra mim foi muito importante, que eu gostei muito, que era que tu fale a importância que tem disso para o líder e para os liderados, que é o feedback, né? Sim. A gente fez isso no curso, a gente recebeu um feedback anônimo, mas o feedback também pode ser frente a frente com o seu liderado também, né? Qual que é a importância de um feedback para uma equipe? Gente, pra mim, assim, se me dissessem, as ferramentas importantes, eu colocaria o feedback em primeiro. Em primeiro lugar. Primeiro. Para desenvolver o outro. Porque, às vezes, o outro tá fazendo as coisas sem ele se perceber, na boa intenção. mas é um caminho, às vezes, um comportamento que não tá legal. E ele precisa saber. Como ele vai saber? Falando. Pelo feedback. E tem muitos líderes que se escondem, não dão feedback. Eles dizem que o quê? Não tem tempo. É porque, na verdade, gente... É, não tem tempo. É porque o líder, eu vejo, porque eu já estive nessa fase, né? Porque, gente, é igual videogame, a gente vai passando de fase. Vai melhorando? Opa, depende da visão. Mas é porque aí você vai, realmente, tendo ferramentas diferentes. Mas eu já fui essa. De não estabelecer conversas difíceis, porque, talvez, ah, eu achava que eu não queria me dispor. Ai, vai melhorar. Vai melhorar. Fala um pouquinho, mas aí não fala tudo. Fala um pouquinho, mas não fala tudo. Gente, tem que ser o mais claro possível. E, claro, 50 filtro, 50 filtro. Tem que passar os filtros. Treina com alguém, com a RH, exato. A gente do time de pessoas e cultura pode te auxiliar. Isso. Mas quem tem que fazer é o líder, porque também tem muito, gente, tem muito líder que quer passar para a área de gestão em pessoas para fazer o feedback. Não é. Funciona. Não funciona. Porque, e aí, outra coisa, né? Que aí o pessoal da gestão de pessoas que era para ser os legais, né? Acaba ficando com essa bucha, porque, gente, quem tem que falar é o líder. Sim. Então, saber falar, passar os filtros, mas reconhecer que isso precisa ser falado. Precisa. Precisa demais, demais. Feedback é o... É a base do desenvolvimento. E eu também acredito que seja a base da confiança. Da confiança. porque você chegar para a pessoa e falar de uma maneira assertiva comportamentos que não estão legal, que não estão agregando para o time e falando do fato é realmente algo incrível que acontece, porque muitas vezes você tem essa visão de que vai ser ruim, mas nem vai. Com técnica, porque daí muitos usam ainda o feedback sanduíche, né? Quem está aqui que acha o máximo, pelo amor de Deus, vamos... Eu vou levantar um hashtag. Isso. Chega de feedback sanduíche. Chega de feedback. Vamos... Modificar. Vamos se atualizar, galera. Enterre o feedback sanduíche. Essa vai ser a minha próxima bandeira. A morte do feedback sanduíche. Nós vamos falar, porque tem gente que talvez... Não sabe. Ou faz e acha que está pelo caminho. Está arrasando. Está arrasando. Vamos lá. Há muito tempo se divulgou de essa técnica e se a gente botar no YouTube, ainda acha muita gente ensinando, tá? Que feedback sanduíche é a melhor prática. O que é o feedback sanduíche? Começa com uma... Por que é sanduíche? É positivo, negativo e positivo. Começa falando algo positivo. Daí chega aqui, Dani, ontem você foi maravilhosa no curso. E daí bota um mas. Isso. Já cagou tudo. Já eliminou a coisa. Já eliminou tudo o que falou. Mas ontem, você... Daí é que eu vou hipotetizar. Você falou alto e brigou com a Maria. Então, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá? Não briga. Mas não briga com a Maria. É a pessoa assim, tá? Eu sou maravilhosa e briga. Para onde eu vou? Qual o caminho? E sai com essa informação na mão, né? Eu sou maravilhosa e não briga com a Maria. Sai com essa informação. O que ela faz com isso? Tá? Então, assim... Primeiro de tudo, separe. Quando é para falar algo positivo, um momento para falar algo positivo. Dá. Fazer o reconhecimento, dar o feedback, mostrar os impactos. Quando é para falar algo negativo, é um momento separado para falar algo negativo. é um comportamento a ser modificado, né? Então, já começa por aí. Por isso que o feedback, ele não é eficaz. Tá? E eu fiz um teste lá na minha equipe durante cinco meses. Eu fiquei lá fazendo feedback e sanduíche. Eu queria provar. Eu sou dessas, né? Eu sou dessas, não? Cientistas, te testem. Eu sou dessas. Vamos provar para ver se de fato é. Porque eu fico disseminando tanto, eu quero na prática ver se é. Então, assim, eu fazia feedback e sanduíche duas vezes por mês. Quando eu retomava, eu perguntava para a pessoa assim, o que ficou do feedback passado? O que vocês acham que ficavam? O bom? Ou era o ruim? Só o ruim. Só o ruim? E a indecisão, né? E a indecisão. E daí eu falava, tá, mas tudo que eu te falei que tu fez de bom durante o mês. Ah, eu nem lembro. Eu só fiquei pensando naquilo que tu me falou. Ah, boa. Porque a parte ruim, ela chama a atenção da gente, né? Ela chama a atenção. Ah, gente, eu já sou extrovertida. Eu ia pegar só coisa boa e só falar assim. Melhorar. Vamos lá, vamos melhorar aí agora. E tu sabe que tem outra pesquisa que fala de desempenho, que a cada quatro comportamentos positivos, tu tem que dar um negativo para te manter alto o desempenho. Então, não adianta só elogiar, não traz, cai o desempenho, só elogios, e só críticas também. É quatro para um. Aí, ó. Líder, saiba. Se você não elogia, se você não reconheça, passe a dar feedbacks positivos para aumentar a confiança da sua equipe, a autoconfiança. Boa. Adorei. Uhum. Sanduíche não tem mais. Sanduíche não tem mais. Líder atualizado não faz feedback sanduíche. E aí, então, o que é para ser feito? Separar os feedbacks. Separa. Coisas positivas das coisas a melhorar. Isso. Em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Não dê feedback a melhorar na sexta. Porque a gente fala o que a pessoa faz com isso no final de semana. A gente não quer estragar o final de semana dela. Aí, fala isso para um fleumático ou melancólico. Acabou o final de semana? Acabou. Ele vai se trancar no quarto escuro e ali vai ficar. Boa. Não, gente. É para ser legal. Vamos melhorar. Tá? Então, assim, a gente não sabe como a pessoa reage. Tem pessoas que têm alta emoção ali, intensidade, que pode... Tá? Onde que eu estava? Do feedback. Do feedback. Isso. Isso. E daí, eu, como gosto de experimentar, eu desenvolvi o meu feedback, o Fazer Nico. Fazer Nico. Conta para a gente o que eu... É muito legal, gente. São quatro etapas do feedback, tá? Eu vou contar duas. Boa. E as outras duas, a gente deixa para os alunos. Isso, para você descobrir com a Mari. Boa. É. Então, o Fazer Nico, ele tem quatro etapas. As duas primeiras, tu deve sempre começar o feedback falando de fatos. Por que que, às vezes, o líder, ele não quer fazer feedback? Porque ele quer falar do que ele acha sobre o fato. Do que ele acha sobre... Ou julgar. E ele acha que se ele falar, chegar lá e dizer, olha, ontem tu foi muito descomprometida na reunião. Ele está julgando? Uhum. Com certeza, geralmente, a pessoa chega e reage. Fica reativa. Como assim, descomprometida? Não, mas eu... E daí, o feedback vai por água abaixo. Então, assim, o fato, tu precisa descrever o que a pessoa fez. Então, ontem, na reunião, você... É... A gente combinou que você deveria levar quatro planilhas. E você só trouxe uma. Estou falando de um fato. Eu não precisei dizer que ela não foi comprometida. Sim. Mas quem ouve essa situação... Entendeu o que aconteceu. Percebem a diferença? Uhum. Não, e também fazer a pessoa pensar. Fazer a pessoa pensar. Porque quando tu chega julgando, elimina também a questão da escuta. a pessoa fica reativa. É. Quando tu chega fazendo o fato, tu faz a pessoa ir para a situação. Mentalmente. Claro. É. Depois tu fala do sentimento. Ó, o Fá, do Fazer Nico. O Zem, que é um S ali. Fazer Nico é o sentimento. E o sentimento, você fala como você se sentiu diante daquela situação. Agora, imagina o teu líder dizendo assim, e eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito irritado. Eu fiquei muito angustiado. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei muito decepcionado. Desapontado. Decepcionado. Pô, meu líder está dizendo que ficou decepcionado comigo. Vocês percebem que a gente está dando impacto para aquela conversa quando eu falo de sentimento. E daí, os outros dois eu vou deixar para os alunos. Boa! E eu tenho certeza que vocês... Para a gente continuar. Gente, a ferramenta é muito incrível. E tem ganhos reais que mudam perspectivas, que mudam performance e que você também, como líder, você começa a se enxergar de uma maneira diferente. Você se posiciona com o teu time de uma maneira diferente. Então, eu acho que tudo que envolve crescimento, melhoria e que eu consigo levar para o outro isso, eu tenho que abraçar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. Porque eu estou me melhorando como pessoa e é algo que eu estou fazendo para o mundo, né? A gente, como líder, tem um grande legado que a gente desenvolve pessoas, a gente projeta sonhos, a gente cria situações para que as pessoas possam ser melhores. E sendo elas, sendo melhores, via um efeito cascato, um efeito dominó para isso, né? Para o bem, para coisas boas. A gente impulsiona futuros, galera. O papel do líder, ele é importante nesse ponto. Então, por que hoje a gente está aqui nessa mesa falando sobre liderança? Justamente pelo impacto que a gente tem na vida do outro. Então, se você acorda todos os dias sabendo que você você impacta o outro de uma maneira positiva, você impulsiona, você coloca outras pessoas em movimento, você se torna uma pessoa melhor. Você está num propósito dentro desse mundo. Exatamente. Não está passando só o porco. Não, não está passeando. Não está passeando. Não está. E os momentos de solidão que a liderança é solitária, você entende que você está fazendo o bem para o outro e você olha esses ganhos que as pessoas estão tendo, olha todo esse crescimento que você está gerando, todo esse movimento. É isso que conforta o nosso coração e eu estou falando porque isso acontece comigo também, né? E a gente pode minimizar a solidão tendo pares entre líderes. Também. Aumentando a interação entre líderes. Exatamente. Foi o que a gente fez ontem, por exemplo. Então, a gente começa a encontrar maneiras de minimizar essa solidão, entendendo que a solidão pode existir, mas que ela não precisa ser o tempo todo. Então, se você tiver um par, se você tiver, sempre tem, gente, alguém que você possa realmente dividir esses momentos de angústia, esses momentos de preocupação. Então, junte-se a outros líderes. Então, lá no meu, no Lideração, que é o programa online, a gente tem a comunidade de líderes. Isso é muito bacana. Então, a gente desenvolveu uma comunidade para que eles coloquem lá sem filtro. Sem filtro. o que eles estão passando, as dores. Ah, o fulano já passou, você que é líder já passou por essa situação. O que você fez? Então, assim, é como se tivessem esse suporte de outras pessoas ali sem filtro, sem julgamento. Porque a gente tem umas regras da comunidade e uma delas é não julgar. Sim. Está todo mundo num processo de aprendizado ali dentro. Ah, é muito lindo. Eu fico encantada. As trocas, as conexões, deve ser incrível. Elas nos conectam. A gente teve uma situação de um líder que trabalha ali conosco que é interessante. Eu dou feedback, eu dou suporte, eu acompanho. Só que eu também preciso disso. E muitas vezes eu não tenho com quem falar com quem eu vou desabafar. Porque a pessoa vem até mim, desabafa, chora, fala, eu dou suporte, eu amparo, direciono, dou caminho, crie estratégia. E eu? Terapia, galera. E é isso, né? Onde quem é dos psicólogos? Exatamente. E a gente também tem que se perceber que precisa de ajuda e às vezes não vai ser o par do lado que vai conseguir te ajudar. E sim, o profissional que é preparado para isso. Então, terapia, todo mundo, eu sou adepta da terapia, né, gente? É, a terapia. E eu realmente acredito muito que você só consegue se observar através de perguntas do profissional e a gente consegue avançar cada dia mais e a gente começa a se perceber e às vezes entendendo que o par às vezes não vai te ajudar e que você precisa de ajuda profissional. Porque entender você mesmo, né? Sim, e é isso que eu percebo, assim, quanto mais cresce que a gente está falando da solidão, hoje eu atendo CEOs, diretores, no individual e muitas vezes eles querem alguém para escutá-los nesse sentido, assim. E foi uma quebra muito grande de paradigma e um dos meus mentores, o Randy Stephano, um americano, ele dizia assim, ó, quando você for atender alguém, não olhe o cargo porque você não imagina que às vezes um presidente que está ali sentado, ele vai te falar coisas que tu diz assim, como assim? Você, presidente, está passando por isso? E é isso que acontece? É. Então, assim, é desmistificar que todos nós sentimos medo, sentimos frustrações, sentimos receios, solidão. E o que a gente faz com isso? Então, é aí que entra, assim, é buscar mentores, comunidades, pares, amigos que já passaram por aquela situação. E tudo buscando uma melhoria contínua sempre. E colocando pra fora, né? Não guardando pra dentro de si. Ah, sim. Porque o nosso liderado vai trazer tanta coisa pra gente. Vai. Assim, ó, de pernil furado a doenças muito graves, situações financeiras, problemas com a família. Como a gente lida com isso? Porque muitas vezes ele traz um problema que você nunca passou na sua vida. Mas você tem que lidar com aquilo junto com ele. E também tem que tomar cuidado, Dani, pra gente não assumir muito desses liderados. que é o papel, né? Que é o papel, tá? Lembra, eu sempre vou falar assim, na dúvida, pensa como mães e pais, tá? A gente precisa também dar o limite e fazer ele também buscar ajuda a partir disso. Porque imagina assim, ah, eu tô com problema, vou lá com a Dani. Dani, me ajuda a resolver meu pneu que furou, me ajuda nisso. Lógico, a gente vai ajudar o nosso papel. Mas assim, se a gente fizer o tempo todo por eles, qual é a tendência? de eles não fazerem, né? Eles viram bebês de novo. Eles viram bebês. Então assim, a gente precisa ter a escuta, precisa orientar, mas não assumir o papel de carregar o time, senão pesa muito. Fica muito... E esse fado fica pesado, né? Muito. E cada um é responsável pela sua carreira. É. E a gente tem que começar a falar sobre isso. Cada um é responsável por sua carreira. Claro que o líder vai desenvolver, vai impulsionar, vai mostrar, vai ter a visão, só que cada um faz por si. Faz por si. Isso. É importante frisar. E também o líder não pode ter medo de demitir, né? Ah, isso daí é outro receio. Você sabe que até hoje, pra mim, um dos mais desafiadores papéis ali da liderança é demitir. É. Eu tenho uma dificuldade já demitir, demito e tal, mas vou te dizer que eu não durmo bem antes de demitir. É, mas é normal. porque quando a gente se coloca como responsável daquele, né, daquele, daquele, daquela resposta, a gente vai ser responsável. E aí, a partir daquela, daquela resposta, muitas coisas vão se desenvolver, né, a partir daquilo ali. Sim, famílias, quando tu pensa assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas daí, quando tu tá fazendo teu papel certinho, 50%, deu feedback, porque nenhuma demissão deve ser uma surpresa, tá? Exato. Se tu tá fazendo teu papel, a pessoa já tá esperando. Se você fez todas as etapas, todos os exercícios, tudo que precisa ser feito pra desenvolver aquela pessoa, é como você disse, ela sabe exatamente o que vai acontecer com ela depois. Isso, ela sabe. Na realidade, a demissão, ela acaba sendo só um aviso de tudo que tu já falou. Ela já está programada. É, é isso aí. Então, líder, se você hoje pensa em demitir algum liderado seu, pense se você realmente fez tudo que você poderia fazer dentro de todas as tarefas que um líder precisa fazer pra que aquela pessoa realmente possa ser desligada de uma maneira respeitosa. Respeitosa. Humana, é. Porque se não, não é por comportamento ou porque eu não gosto, é porque realmente ele não é eficaz porque eu testei aqui, eu fiz isso, eu fiz isso. Dei feedback, falei pra você, fizemos os combinados, e você, né? A pessoa já tá sentindo. Já. A pessoa sente. É. E liderança é estudo, é se conhecer, é autoconhecimento. É. E assim, gente, se você que tá aí ouvindo a gente até agora notou tanta coisa incrível e sabe que tem muita coisa a aprender, essa mulher aqui é muito fera no assunto. Então assim, busque amar, busque conhecimento, busque aprender. Saiba que é uma jornada que jamais acabará, então, e uma coisa que você leva pra sua vida, uma das únicas coisas que você leva é tudo que você aprendeu, tudo que você absorveu e tudo que você é a partir daquilo que você vivenciou e experimentou. Então, se dedique a estudar, se dedique a aprender. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. É isso aí. É isso aí. Maravilhosa! Adorei te ter aqui. Eu também. E se você tivesse que falar alguma coisa para as mulheres líderes que estão ouvindo a gente, que estão nessa jornada de busca, de desenvolvimento e que estão com um pouco de insegurança, qual é a mensagem da Mari Mentora pra essas mulheres pra que elas continuem nessa jornada? Peçam ajuda, busquem comunidades, busquem informação, conhecimento. É só o conhecimento que ele nos liberta daquilo que nos causa insegurança. E que o processo, muitas vezes, ele faz parte do teu resultado. Então, assim, vai ter que passar, vamos passar da melhor forma, mas o resultado vai vir pra quem é persistente, pra quem tem os recursos nas mãos. muito bem. Ai, que incrível também! Adorei! Mari, se as pessoas que estão ouvindo a gente estão loucas comprar o teu curso pra te ter mentoria, te encontrar, onde que elas te encontram nas redes sociais, também pra te conhecer mais o teu trabalho? Então, nas redes sociais, no Instagram, arroba, Mari Koch, K-O-C-H Neves. No YouTube, eu tenho um canal do YouTube, Tudo Sobre Liderança. E o meu, pra saber mais sobre o programa online, é www.marikok.com.br Tá aparecendo tudo aqui na descrição desse vídeo também pra vocês. Amanda, onde que as pessoas te encontram? Elas me encontram na internet também, no Instagram, a M Medeiros, e também aqui no Elas Fazem. Para saber um pouquinho mais de mim, arroba, Dani Guzo, no Elas Fazem, e também no nosso site, que é www.elasfazem.com.br Muitos conteúdos incríveis pra te colocar em movimento, pra te ajudar nessa jornada, porque essas mulheres que a gente traz aqui sempre, todos esses conteúdos, é pra te levar pra um outro nível e são histórias pra te inspirar e te colocar em movimento. Então, se você assistiu a gente até agora, curte, compartilhe e encaminhe esse vídeo aí pra quem realmente precisa ouvir tudo sobre liderança. Porque elas fazem, fazem muito bem feito e fazem acontecer. e se você Obrigado.